A bola explode na trave do Danilo Fernandes, vem de novo o Fortaleza, Juliano em profundidade, agora o cruzamento vem pelo chão, Sobralense! Gol! Daniel Sobralense! É do Fortaleza! É do Leão no começo do jogo, quem sabe, pra colocar fogo na disputa! Duas tentativas de cruzamento pela esquerda do Everton, primeiro, a cabeçada do William Simões explode na trave, o Fortaleza com paciência segue trabalhando no ataque, de novo o Everton, mudou o jeito de bater na bola, mandou pelo chão, rasteirinho, apareceu o embalado Daniel Sobralense!